Bom dia. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de poder participar desse evento tão importante. Parabenizar as entidades organizadoras deste evento. Saudar amigos diletos que vejo aqui, entre os quais a doutora Maria Maeno e o Carlos Aparício Clemente, sindicalista dos metalos de Osasco e destacado soldado em defesa da saúde dos trabalhadores. E da inserção dos portadores de deficiência no mercado de trabalho. Eu, antes de começar aqui a fala com o Juca, vou pedir a licença de falar um pouquinho, dois minutos, meu respeito, para que a gente possa aqui criar, digamos, um pouco mais de intimidade. Eu sou João Franzinho, eu tenho 59 anos, eu estou na imprensa, trabalho desde 8 de dezembro de 77, me lido no movimento sindical desde 1979 e desde 2 de maio de 85, quando eu comecei a trabalhar com carteira assinada no movimento sindical, desde então não faço outra coisa na minha vida, dia e noite, sábado e domingo, a não ser trabalhar para o sindicalismo. E dirijo a agência sindical, que em 15 de julho completou 25 anos, que é uma empresa privada, particular, que presta serviços para o movimento sindical de trabalhadores, sem vínculo com o central sindical, sem tutela partidária, sem financiamento público, sobrevivendo apenas com o nosso esforço, mas não estou reclamando não, porque foi a opção que fiz e que fizemos. Antes de falar do assunto com o Juca, eu quero fazer dois comentários breves aqui. Primeiro, lamentar a ausência do movimento sindical, das centrais sindicais, sobretudo, em evento tão importante. Eu trabalho no movimento sindical, vivo no movimento sindical, mas isso não me impede de exercer a crítica e dizer que, às vezes, atende a um chamamento de um ajudante de ministro em Brasília, pega o avião desesperadamente e sai correndo na Brasília sem ter sequer uma pauta e, quando há um evento dessa magnitude, acabo não comparecendo, só para fazer esse registro, que é a minha obrigação moral de registrar. Quanto a dois eventos, a um evento citado aqui, eu queria fazer dois registros. Quando houve um incêndio na Boate Kiss, lá em Santa Maria, se noticiou sobre a tragédia, os fatos, ou aquela drama, evidentemente, e eu perguntei, mas será que não havia trabalhadores dentro da boate? Não trabalhavam carçãos, ajudantes, pessoas faziam limpeza, segurança, porque a imprensa não noticiou. Então, eu tomei a iniciativa de procurar o sindicato da cidade para obter informações e não conseguia obter informações porque o sindicato estava muito, digamos assim, intimidado com o fato. Quando houve o episódio de Mariana, eu pensei, eu sou do interior, eu sei que os trabalhadores, antigamente, moravam perto das fábricas. Quem mora do lado de baixo, de onde houve o aluvião, arrastou tudo? Moram os trabalhadores. Depois, liguei para o sindicato, tentei falar durante vários dias com a entidade de classe e não consegui obter uma nota, uma linha sequer. Passada uma semana, me ligou um advogado, se dizendo de Belo Horizonte, contratado pelo sindicato para tratar daquele assunto e também não me deu grandes explicações. Um mês depois, entrevistei um dirigente sindical chamado Sebastião Soares, professor em Minas Gerais, e eu tenho, a gente que era um vídeo com ele, ele disse, foi acidente de trabalho, havia inúmeras advertências a respeito dos riscos. Então, os trabalhadores foram duplamente afetados por aquele acidente. Primeiro, porque ali houve um acidente por descuido com a manutenção e com a segurança. Em segundo, os que moravam do lado de baixo eram os trabalhadores ali daquela empresa. De modo que eu só quero fazer esse registro e paro por aqui para entrar no assunto com o Juca, que foi. Juca, acabou a Olimpíada, aquele evento enorme, muitos atletas, público, TV, mídia do mundo inteiro, chefes políticos, etc. E eu penso, a gente vê a imprensa, lê o noticiário e acaba não tendo uma ideia de que aquele fato é uma história. As coisas têm um antes, têm um durante e um depois. Então, a minha primeira pergunta que eu quero te fazer é qual é a história dessa Olimpíada no Brasil? Tem até um pequeno vídeo que você gravou, e eu até assisti ontem, em que você mais ou menos conta que tem uma história, houve um empenho de governantes brasileiros para que a Olimpíada viesse ao Brasil. E você, inclusive, tinha uma opinião que mais importante era estabelecer uma política esportiva para o Brasil, digamos assim, do que trazer apenas e tão somente uma Olimpíada. Então, a primeira pergunta que eu te faço é qual é a história da Olimpíada do Rio de Janeiro? Muito boa tarde a todos. Foi bom você ter primeiro tocado na necessidade do espírito crítico, fazendo o trabalho que você faz de imprensa junto ao movimento sindical, sem abdicar de criticar o movimento sindical quando a crítica se faz necessária. Então, para deixar claro para todos, desde logo, eu fui contra, permaneço contra, que o Brasil fizesse uma Olimpíada. Diferentemente da minha postura em relação à Copa do Mundo. Fazia todo sentido que o Brasil, cinco vezes campeão mundial de futebol, chamado de país do futebol, recebesse uma Copa, depois de ter a feita apenas em 1950. Não fazia sentido, como não fez, que fizéssemos uma Copa do Mundo à Alemanha, ou à Japão, ou à Coreia. Poderíamos e deveríamos ter feito uma Copa do Mundo à Brasileira, uma Copa do Mundo do Brasil no Brasil, sem tantos elefantes brancos como foram construídos, sem 12 sedes do Megalomania, quando até a FIFA, essa grande transnacional do crime, falava em oito sedes. Mas a Copa do Mundo de futebol não precisa justificar por que cabe fazer no Brasil. Olimpíada não cabia e não coube. E a razão é simples. Nós temos 516 anos de idade e até hoje não sabemos o que queremos ser quando crescer em matéria de esportes. Até hoje nós não fomos capazes de formular uma política de esportes. Até hoje o Ministério dos Esportes foi tratado como arrego político. Nunca se fosse no Ministério dos Esportes, sessão feita ao ministro extraordinário do esporte, que foi o Pelé, durante a primeira gestão do Fernando Henrique Cardoso, alguém de fato ligado ao esporte. Sempre foi um arranjo político. Ou com o PC do B, ou mais recentemente com a igreja. Há um dado da Organização Mundial da Saúde que revela que cada dólar que você investe em democratização ao acesso à prática esportiva, que é a obrigação do Estado para a Constituição Federal, você poupa 13 em saúde pública. Cada dólar que você investe em democratização ao acesso, você poupa 13 em saúde pública. Eu, quando penso esporte no Brasil, um país com as carências brasileiras, eu penso em esporte, antes de mais nada, como um fator de saúde pública. E não para ganhar a medalha. Já vou tocar nisso. A meta estabelecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro de deixar o Brasil em 10º lugar era simplesmente desimportante e ridícula. Porque se tivéssemos alcançado, ou se tivéssemos superados, ficávamos entre os oito primeiros, isso não significaria rigorosamente nada em matéria de prática esportiva no Brasil. Apenas que nós fizermos uma política em quatro anos para fazer campeões. E o nosso problema não é fazer campeões. Ainda hoje eu faço uma coluna na Folha de São Paulo mostrando o ridículo que é, gente que está se ufanando. Porque o Brasil ficou na frente da Bélgica, da Dinamarca, da Holanda, da Suíça, da Espanha. Um. Ficou? Claramente, porque tem populações muito maiores do que esses países. Mas ficou essencialmente, porque um desses países prioriza o esporte como fazer campeões, mas sim como fazer o povo saudável, que é o que nós deveríamos fazer. Então, a minha crítica a fazer a Olimpíada no Brasil é uma crítica à esquerda, eu achei isso muito claro, que não empalidece um fato histórico, um objetivo, ao qual você se referiu, em que eu me senti na obrigação de fazer um vídeo a respeito, depois de assistir a abertura e o encerramento dos Jogos Olímpicos no Rio, em que não foi vinda sequer uma referência ao verdadeiro responsável por trazer as Olimpíadas ao Brasil. Eu vou repetir, o verdadeiro responsável por trazer um evento que eu critico. E o critiquei e disse a ele, à época. Mas quem trouxe o Olimpíada ao Brasil se chama Luiz Inácio Lula da Sul. Ele era a única coisa diferente em relação a três candidaturas anteriores feitas pelo Brasil. Brasília 2000, Rio 2004, Rio 2012. Todas as candidaturas ou no governo Collor Barra e Itamar Franco ou no governo Fernando Henrique. Eram presidentes da República diferentes, mas era o mesmo presidente do Comitê Olímpico brasileiro, o senhor Carlos Nusman, e era o mesmo super cartola, membro do Comitê Olímpico Internacional, presidente de honra da FIFA, João Avelange. A diferença foi o senhor Lula, que foi a Copenhague, na Dinamarca, no gogó, sendo o único monoglota da reunião, falando em português, convenceu o mundo a votar no Brasil, sendo precedido simplesmente por um discurso do senhor Barack Obama, que foi lá divulgar a defesa de Chicago em sua cidade natal. O Lula nem foi falar de Garanhos, foi falar do Rio. E foi ele, daquele jeito dele, dizendo que era natural, que era a primeira Olimpíada na América do Sul, que os Estados Unidos, a Itália, não tinham mais nada a mostrar para o mundo, todo mundo conhecia, nos deu uma chance de mostrar o que é o Brasil. Então, enfim, o presidente do Lula ganhou a Olimpíada. Não haver uma situação sequer na abertura ou no encerramento a quem trouxe a Olimpíada é profundamente hipócrita, profundamente cívico e profundamente covarde, sendo o momento político em que nós estamos vivendo. Então, essa foi a minha... Eu tenho o mau hábito de me indignar com a mentira, ou com a falsidade ou com a omissão. Então, eu me senti obrigado a fazer esse depoimento. Agora, como avaliar o que houve no Rio nessas últimas duas semanas? Eu ia dizer que é controverso, mas não acho que seja tão controverso. É que, infelizmente, em regra, ultimamente no Brasil, um certo tipo de mídia que se associa a esse tipo de evento, porque isso tem que estar claro. Infelizmente, no Brasil, grandes corporações mediáticas se associam a esse tipo de evento. E, quando você é sócio de alguém, você não fará mal do seu sócio, você não critica o seu sócio. No Brasil, nós não conseguimos distinguir ainda, na mídia, a cobertura do fato em si e a avaliação deste fato. Uma coisa é eu ser sócio da CPF e transmitir o jogo de futebol e durante o jogo encher a bola do jogo, não sei o que o jogo é isso, não é o jogo é aquilo. Outra coisa é no jornal, posterior ao jogo, e eu não fazer a crítica que o jogo, ou que as condições de organização do jogo merecem. Nos Estados Unidos, na América, essa divisão é muito clara entre a divisão de entretenimento e a do jornalismo. Então, na hora do entretenimento, está lá o narrador que é ex-atleta, o comentarista que é ex-atleta, o repórter que é ex-atleta e enche a bola do evento. No jornal nacional deles, o repórter vai dizer que a cerveja estava quente, que o hambúrguer estava frio, que o gramado não era o ideal, que houve congestionamento de trânsito para chegar no estado. vai fazer uma matéria jornalística. E se tiver que elogiar, é elogia, foi tudo perfeito. Muito bem. Nós, para combater esse tipo de empresa, para combater, em tese, o chamado complexo de vira-latas do velho Nelson Rodrigues, adquirimos o que eu tenho chamado de uma certa síndrome da catela no círculo. E demonstramos toda a nossa complacência. Toda. Então, é o seguinte, para resumir minha posição. Do mesmo jeito que quem veio de fora para a Copa do Mundo adorou a Copa do Mundo, quem veio de fora para a Olimpíada no Rio gostou do que viu. Uma que o Rio vai estar linda, indiscutivelmente. Duas que tinham segurança na cada esquina, força nacional, um mundo de fuzil. três que os jogos aconteceram. Infelizmente, faz muitos anos, mais de 40, que eu não vou para um evento esportivo como torcedor. Vou sempre trabalhar. mas eu me imagino como torcedor. Teve o jogo do basquete? Teve. Teve a prova de alimentação? Teve. O Bolt emocionou todo mundo, o engenhão emocionou. O futebol brasileiro ganhou a primeira medalha de ouro da sua história olímpica, ganhou. Ainda no dia do fecho, não teve uma vitória extraordinária do voleibol masculino que ninguém imaginava que pudesse ganhar, ganhou. A festa de abertura não foi linda? Foi. Comovente, emocionante. A de fechamento, apesar de um vendaval no Rio também. Também. Vila Lobos, Pixinguinha, Cartola. Ah! Quando começou a tocar as maquianas de Vila Lobos, com os melhores momentos no telão das Olimpíadas, lá no Maracanã, se eu estivesse no ar fazendo televisão, tinha pedido para desligar o microfone, porque não dava para não chorar. isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Uma constatação. Outra coisa é, por exemplo, cometer a covardia de comparar com Londres, quatro anos atrás. Onde a mobilidade urbana foi muito melhor, onde a comida foi muito melhor, onde a Vila Olímpica não era da aridez que é lá na Barra no Rio de Janeiro, tinha uma árvore. onde os aeroportos funcionaram muito melhor do que aqui, por razões óbvias. Não podemos comparar a Inglaterra com o Brasil. O estágio de desenvolvimento de um e de outro. E o nosso problema é esse, de certa maneira, porque para mim esse é o pior problema do complexo de vira-ladas. É que, um, ou nós damos uma dimensão super valorizada à opinião do estrangeiro, se ele gostou, está bom, e se ele gostou, está bom, uma pinóia, não é assim, porque sobre nós se pagar uma cota. ou se criticar o Brasil é ter sentimento de inferioridade. E eu acho que se nós não criticarmos o lugar, eu digo isso sempre, eu só sou jornalista, porque ingenuamente, aos 66 anos de idade, avô de duas netas, eu ainda acredito que é possível melhorar a esquina da rua em que eu moro, a cidade em que eu vivo, o país em que eu nasci, com o perdão da pretensão, fazer um mundo melhor. E isso você faz com o espírito crítico, para elogiar seus publicitários. Ótimo, palma para eles, ganhe a sua vida honestamente. Mas o nosso papel, o papel do jornalista, é pôr o dedo na ferida. É aquilo que o melhor Fernandes dizia, jornalismo é oposição, o resto é armazéns secos e molhados. E para pensar o país que nós queremos, nós temos que ter essa visão. Agora virão os problemas. O que era cor de rosa, vai começar a ficar vermelho. Vermelho no sentido dos números, nenhuma anotação ideológica no que eu estou dizendo. Por que vão aparecer os casos de superfaturamento? Vão aparecer os casos de medidas emergenciais sem licitação. Vão, o TCU já está dizendo que houve muito pouca transparência na realização dos jogos. E vão aparecer os elefantes brancos. Como apareceu na Copa do Mundo, o estádio de Brasília, o estádio de Natal, o estádio do Recife, até o Maracanã. Até o Maracanã. Para não falar daqui de São Paulo, que a gente fez um campo que não precisava fazer Itaquera, porque tinha um no Corumbi que podia perfeitamente receber a Copa, e transformamos o Pacaembu, o velhíssimo e queridíssimo Pacaembu, num estádio sem uso. para terminar essa primeira longa resposta que a gente tem que fazer. Essa ficha caiu para mim completamente na seguinte situação. Antes da Copa, também por causa desse desgraçado, desse espírito crítico. E por causa do Google, porque hoje em dia você tem esse risco. Você dá uma entrevista, sei lá, com o correspondente do York Times aqui no Brasil, crítica, diz, olha, o Brasil está fazendo uma Copa que não devia ser desse jeito, está construindo estados de margem, deviam pensar muito mais nas cidades que vão receber a Copa e tudo. E o cara do Leomonte, o cara do Figaro, o cara do Guardian, o cara do Lunitá, o cara do Boreira de Lacerda, o outro, Clarim, vai no Google, jornalista brasileiro que critica a Copa, Júlio Guifú, faz fila. Aí você não faz outra coisa na vinda de telefone receber a gente. Eu recebi um cara do New York Times, aqui em São Paulo, seis meses da Copa, e expus da posição. O encontrei de volta em Fortaleza, momentos antes do jogo Brasil e México. Ele vinha de Manaus, onde os Estados Unidos tinham jogado com a Inglaterra sem a única. Veio de Brasileira, que fúria, que maravilha. Ainda bem que fizeram uma Copa no Brasil. Não fosse uma Copa no Brasil, e eu não teria conhecido Manaus. Que cidade que é Manaus? Que estádio belíssimo! E o que são aquelas populações ribeirinhas? Naquelas parafintas? Aquela miséria? Mas o povo feliz, jogando bola, criançada? eu falei para ele, o Dan, você te faz um concurso de Manaus? Não, foi bom, foi muito bom. E aquele estádio, o Dan, você sabe quanto as pessoas cabem naquele estádio? Sei, 42.326. Falei, é isso mesmo. Sabe qual é a média de público do Campeonato Amazonense? Não faço a maior ideia. oitocentas pessoas por juros. Sabe por que você não teve nenhum problema de trânsito? Porque não só decretaram o feriado em Manaus naquele dia, como antecipar as férias escolares no Brasil para a culpa do mundo, num país com a garência educacional que tem o Brasil. Então, não tinha trânsito. Aí, você gostou das palafitas? Você mora aonde, Dan? Não, não sei. Troca? Ah, não. Não faço. Aí, ele olhou bem na minha cara e disse, ô, Juca, o estádio é para 40 e tantas mil pessoas e o campeonato só tem 800 pessoas por jogo? Decretaram o feriado, férias, horários? Juca, é seu problema, não meu. E aí, caiu essa ficha. O mundo veio para cá, esse país é lindo, povo brasileiro é mais caloroso. Nesse aspecto, há sem dúvida, o Carioca recebeu as Olimpíadas muito melhor que o Londrina. Isso, 10 a 0 para o Carioca. O tal do bulevar Olímpico é um negócio assim, comovente, que foi uma maneira de democratizar o acesso à Olimpíada, porque a Olimpíada é para nós, para ir de branca. Não é para o povão que não tem dinheiro para pagar a igreja. Eles vieram, moraram, passaram aqui 40 dias e foram embora. É nosso problema, agora resolvamos. Ora, assim, até eu, que sou mais bobo, topo. É isso. Megaeventos esportivos são, em regra, muito bons para a organização esportiva que os organiza e para as empreiteiras que fazem as obras. Claro que, no caso do Rio de Janeiro, na crise brasileira, houve um aspecto, do ponto de vista do trabalhador, interessante. houve uma taxa de emprego no Rio maior que todas as outras cidades brasileiras. Mas houve também um outro aspecto que a nossa mídia não cumpriu. Desalojamentos, mano militar, marcando casa como se fosse o gueto de Marçóvia. Isso no governo popular. É inadmissível. Da mesma maneira que para a esmagadora maioria das pessoas que moram no Rio, essa Olimpíada é inesquecível do ponto de vista da experiência humana que tiveram, é inesquecível para aquelas famílias que foram retiradas das suas casas e mandadas a 40, 50 quilômetros dos locais em que viviam. Negativamente inesquecível. É um pesadelo na vida e será até o fim dos dias dessa gente ter sido desalojada como foi. Eu disse isso em uma entrevista ao prefeito Eduardo Pares na ESPN Brasil. Ele reconheceu que havia um exagero, prometeu mudar, não mudou e agora está aí tentando faturar a benevolência em que está sendo tratado o saldo o saldo limpo. Então, eu sei que parece paradoxal, né? Mas só parece paradoxal. As coisas são assim, como você disse. Tem um lado A, tem um lado B e o nosso papel é expor os dois lados. É isso. Desculpa a resposta tão... Muito bem. Eu fiz aqui um pequeno roteiro, porque isso organiza a minha cabeça e acho que torna a fala também mais centrada. Porque o assunto é, digamos, gigantesco, quando fala de Olimpíada, de todos os interesses envolvidos, entes envolvidos, entidades internacionais, mídia, etc. A fala do Juca, é protocolar, você titula, né? O painel. Então, eu esqueci de dizer que, aliás, é dispensável dizer, mas o nome é um olhar particular. e vocês estão vendo aqui um olhar particularíssimo e crítico e abrangente e complexo a respeito das Olimpíadas. Eu queria, Júlio Furi, abordar alguns aspectos que têm, digamos, mais genéricos e mais específicos da Olimpíada. Primeiro, nós tivemos um forte movimento não vai ter Copa no Brasil. Eu não vi movimento não vai ter Olimpíada. O não vai ter Copa, eu estava um dia na Rádio Auleste com a minha mulher indo para Guarulhos e paramos para abastecer no posto Piranga. E havia lá cerca de 30 pessoas, a rapaziada, fazendo um movimento como se fossem soldados. Eu servei o exército, fui da infantaria e sei que a continência ela tem um, ela é um rito dentro das Forças Armadas, ela tem uma finalidade específica dentro da chamada hierarquia e também é uma forma de cumprimento entre quem compõe ali a corporação militar. Então, eu queria saber se você entende que bater continência é apenas uma bobagem midiática, é um ato simbólico ou se tem relação com esse endireitamento que está havendo em setores da sociedade brasileira. Também gostaria de focar questões das condições de trabalho. quando das grandes obras, das grandes usinas em que se envolveu muita construção pesada, o movimento sindical e aí a Axelogia o movimento sindical fez um esforço enorme para assinar protocolos com o governo brasileiro e com as empreiteiras para garantir aquilo que a gente chama de trabalho decente. ou seja, registro em carteira, uma jornada minimamente suportável, alojamentos que não fossem campos de concentração e coisas do tipo que nós tivemos talvez até por pressão das entidades que são mais organizadas que são poder político maior nós conseguimos firmar acordos. Eu conversei com o presidente da Contrato que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade como a Cintesta e ele me informou que eles conseguiram na área de turismo firmar alguns protocolos também para garantir a qualidade do emprego daqueles trabalhadores ainda que dos temporários piso, jornada de trabalho vale-refeição e coisas do tipo. Então eu queria também focar isso com o Juca da questão dos trabalhadores das condições de trabalho porque se houve problema no alojamento dos atletas que é no espaço digamos midiático onde a imprensa ia falar etc. Lá com o pessoal da Austrália eu queria saber como é que eram as condições de alojamento dos trabalhadores que ou construíram a obra ou faziam manutenção de área ou faziam atendimento a turistas atletas etc. e também como mercado de trabalho você citou o esporte fez uma relação muito correta entre o esporte e saúde entre o que se gasta o que se investe no esporte e o que se gastar o que se economizaria na outra ponta de saúde então eu queria perguntar o que a Olimpíada nos deixa de legado para o mercado de trabalho formou melhor o padrão das equipes técnicas que assessoram boxeador um remador um time de voleibol de futebol isso melhora o padrão da medicina esportiva brasileira de todo o corpo técnico que ali atua e enfim de toda a rede de trabalhadores que trabalham antes e durante as Olimpíadas é impossível dar uma resposta curta né diante de tantas perguntas vou tentar lembrar você me me chama atenção caso eu esqueça de algum aspecto primeiro lembrar você o seguinte não é não é surpreendente que estivesse no posto que você foi uma equipe da TV russa é muito curioso a gente observar que a FIFA escolheu para as últimas copas a África do Sul o Brasil a Rússia e o Catar o que esses quatro países têm em comum democracias recentes no Catar nem dá para dizer que seja uma democracia e na Rússia vamos combinar ali o jogo é pesado mas África do Sul e Brasil certamente não é países de democracias recentes países de pouca fiscalização de opinião pública exatamente em função da democracia ser recente e países muito marcados pela corrupção na África do Sul foi uma festa das empreiteiras igual aqui no Brasil na Rússia será ainda maior no Catar não se fala você que tem o olhar mais para a questão do mundo do trabalho sabe o que tem acontecido no Catar em termos de trabalho escravo de mortes na construção da cidade que eles estão fazendo lá então esse é o primeiro aspecto segundo aspecto do ponto de vista das relações de trabalho o que eu sei e não vou fazer aqui demagogia não tem nenhum alojamento de trabalhadores durante a construção dos equipamentos para poder dar um destino mas o que eu sei e o que eu ouvi e até participei de um debate de uma dessas forças sindicais aqui em São Paulo onde estavam os representantes dos sindicatos do Rio de Janeiro que de fato eles conseguiram estabelecer alguns contratos alguns acordos que foram que beneficiaram os trabalhadores que participaram da construção dos equipamentos da Vila Olímpica mas o que a gente sabe também é que por exemplo pegar este caso específico do edifício onde estava a delegação da Austrália os 600 trabalhadores que foram chamados em caráter emergencial para dar um jeito no prédio onde estavam os australianos não tinham carteira assinada não receberam hora extra e não tinham uma alimentação e protestaram a força nacional chegou a falar em greve porque foi posta em alojamentos que sequer água tinha para tomarem banho dirá o prefeito do Lar do Paz que é um evento dessa magnitude essas coisas são comuns e que isso em uma semana resolveu-se é claro o prefeito do Lar do Paz nunca passou uma semana no alojamento sem água sem luz em más condições sem receber salário é muito simples dar uma entrevista e dizer não de fato houve não vou negar mas rapidamente foi resolvido é assim infelizmente que a coisa é tratada do ponto de vista do legado do olímpico esportivo eu te diria que não vai acontecer coisa muito diferente do que aconteceu depois da copa o que aconteceu depois do 7 a 1 uma revolução para parar a Duga temos um problema não trocou-se o Felipão pelo Duga está resolvido o problema a mídia estourou a troca dos técnicos a gente falou mais da falta de trabalho de base que é a Unanzino o que se fala é que tão logo o interino venha a ficar permanente vai se cortar até o bolso atleta como uma das medidas de economia que o país precisa fazer mas eu estou te devendo as técnicas da tua pergunta o legado para o mercado da Vale e também a formação porque evidentemente que você vê um atleta correndo lá na pista o bolte batendo os recordes mas há uma equipe há toda uma estrutura em torno dele no caso do Brasil tivemos lá um remador que conquistou três idades técnico espanhol bom esse tipo de evento ele enseja uma formação profissional deveria ensejar ele cria uma perspectiva de mercado de trabalho é exatamente isso que eu disse na minha abertura não disse com essa clareza vou ser mais explícito uma olimpíada em regra deve coroar um processo de uma política esportiva implantado uma política esportiva pondo o país para se mexer e quando eu digo quando o país vai se mexer eu estou falando em criança na escola eu estou falando em terceira idade eu estou falando em deficiente físico estou falando em fazer o país se mexer estou falando em pular amarelinha em dançar não necessariamente em jogar futebol vôlei, futebol de salão nadar ou fazer canoagem mas implantado uma política de esportes ainda mais no país com 200 milhões de deputados é natural que o talento apareça o talento você prospecta com a iniciativa privada a obrigação do Estado é fazer o país se mobilizar e fazer esportes isso se fosse prospectado o talento formado as equipes você faz uma olimpíada para saudar temos aqui um país que faz esporte olha não te parece curioso no mínimo curioso vou dar um exemplo vou falar do Guga o Guga foi o maior tenista do mundo durante quase um ano ganhou três vezes um dos maiores torneios de tênis do mundo que é o torneio de Ronan Carroas na França e não deixou um herdeiro em termos de trabalho para aproveitar o boom do tênis que houve no Brasil porque você via a criança pondo barbante entre dois postes e jogando deles na rua não houve nenhum trabalho não te parece estranho que nós não tenhamos nenhum remador da região amazônica quando a criançada vai para a escola de partilho você imagina o que tem lá de talento bruto para você explorar isso não se faz nunca se fez nunca se fez e é um crime contra nós mesmos essa é a razão de eu ter sido tão crítico em relação a se fazer uma olimpíada no Brasil isso é uma hipocrisia nós não somos isso então ganhar ficar entre os dez primeiros ou ficar entre os treze primeiros ou entre os oito primeiros deste jeito dá no mesmo agora alguém tem dúvida que o brasileiro é muito bom em esporte coletivo bola qualquer um basquete vôlei futebol mas o que nós fizemos em busca de medalhas trouxemos nadadores estrangeiros para jogar no polo aquático naturalizando os brasileiros trouxemos técnicos de fora não nada contra ao contrário acho que esse intercâmbio é muito bom mas desde que não seja apenas para tratar dos aquias e mais um mas sim para tratar da implantação de uma política de carruagem no Brasil não para fazer dois também isso rigorosamente serve apenas como estímulo na Europa bom eu tenho aqui uma última questão a tratar com o Juca porque quando a Olimpíada foi digamos assegurada para o Brasil nós tínhamos um governo popular um governo com altíssimo índice de aprovação na opinião pública o país crescendo o Brasil sendo capa das revistas de economia do mundo inteiro atraindo investidores internacionais e quando a Olimpíada se realizou efetivamente o Brasil estava como está sob o golpe de estado paraguaio então havia situações absolutamente diferentes obviamente eu queria saber do Juca o que seria realizar uma Olimpíada num ambiente de crescimento econômico governo democrático apoio popular e o que foi realizar a Olimpíada num momento de crise política em que o presidente da república falou se não me engano 12 ou 14 segundos pouco mais que dizer bom dia e não compareceu ao encerramento também queria que ele se puder observar as manifestações fora Temer as tentativas do estado brasileiro de impedir manifestações em locais públicos eu não preciso dizer que num ambiente de direito esse absolutamente antidemocrático e inconstitucional e também peraí peraí antes que você continue agora me lembrei a continência eu toquei na continência veja é bem como as coisas são complicadas na vida a continência foi batida porque são atletas que são que estão dentro do programa das forças armadas de incentivo ao esporte de alto eles são formados nas forças armadas ou ingressam não eles ingressam nas forças armadas as forças armadas foram em cima de atletas talentosos ofereceram um salário um posto primeiro sargento não sei o que permitiram que elas ficassem treinando para as olympias eu digo rapidamente pelo seguinte de novo estamos diante de um paralelo primeiro existem os regulamentos militares que até onde eu sei se o seu combate continência se você tiver com a cabeça coberta e nenhum deles está é o soldado do onda descoberto isso segundo que se pode bater continência pode também fazer o gesto do poder negro como fizeram os dois americanos em 68 e foram banidos os esportes por causa disso é um gesto o outro qualquer o homem apareceu como o Neymar apareceu e o Jesus 100% eu sou contra apareceu o Jesus 100% porque eu acho que a religião da gente a gente expressa no local em que devo expressar marketing religioso não tem que me convencer a adotar qualquer religião porque isso é uma questão de foro íntimo que não cabe em praça pública parece é uma passagem bíblica Jesus expulsando os 20 milhões do tempo bater continência num evento que é para promover a paz queiramos ou não é um gesto de militarização o exército não foi feito você pode dizer não o exército é feito para garantir a paz mas a imagem que o exército não tem o exército foi feito uma instituição necessária para eventualmente fazer a guerra e o paradoxo vem aí também nós somos de uma geração que o exército a gente associa ao golpe está na hora de parar de fazer esse tipo de assunção concordo está na hora de parar o exército é uma instituição que nós pagamos e que aliás tem se comportado nas crises políticas recentes do país de maneira irrepressível você não ouve falar num general a não ser agora que o Temer inventou esse que não precisava ter inventado o sobrinho do doutor o Rio de Janeiro tem características muito diferentes de São Paulo uma coisa que me chamou a atenção no Rio foi o número de pessoas que chegou por saber mais ou menos a minha posição e a informação das coisas e dizia primeiramente fora a Temer aqui em São Paulo nunca aconteceu aqui em São Paulo já aconteceu de Negonhafreio para mim de tentar hostilizar até na esquina da minha casa no Rio não para ser justo também fazer para a gente não propagar coisas que acabam enfraquecendo o argumento nenhum chefe de Estado fala mais de 10 segundos na abertura do Olimpíada declaro abertos os jogos olímpicos os 31º jogos olímpicos ponto é protocolo é protocolo a rainha Elizabeth não falou mais de 10 segundos em Londres 2012 agora eu fui vaiado eu fui o Foratema abafaram com a música parece que a TV Globo não mostrou eu estava eu estava no estádio mas eu te diria que se a Dilma estivesse lá diriam Foratilma nesse aspecto aliás o povo carioca foi muito mais bem educado que o povo paulista na abertura da Copa do Mundo a elite carioca foi mais educada que a elite paulista a elite paulista mandou a Dilma tomar naquele lugar foi das coisas mais mais mal educadas que eu já vi na minha vida o Nelson Rodrigues dizia que no Maracanã se vai até o minuto de silêncio e vai ouço vai ouço Eduardo Paes que teve que teve pelo menos a inteligência de não falar o Nuzman todas as vezes começou a ser vaiado fez um elogio ao povo carioca e aí o povo carioca batia a palma com o Nuzman ou batia a palma por elogio e o povo carioca essa é a terra é claro que havia uma ambiguidade no dia da abertura porque digamos assim a olimpíada do Lula virou a olimpíada do Temer aquele Brasil de 2007 não existe mais eu não me jacto disso mas se você fizer uma consulta na coleção da folha você verá que na semana em que o Brasil foi escolhido eu fiz a devida justiça ao fato de que o governo Lula tinha sido essencial para trazer para o Brasil os dois maiores eventos do mundo não são apenas os dois maiores eventos esportivos do mundo são os dois eventos de maior mobilização mediática do mundo copa e olimpíada que corria um risco de virarem dois tiros pela culatra claro que eu não imaginava que fossemos estar à beira de um novo golpe mediático político judicial não esperava um golpe paraguaia como você se refere disso não esperava nem esperava que estivéssemos vivendo uma crise econômica eu temia os elefantes brancos eu temia o superfaturamento porque via que tanto a copa como a olimpíada seriam feitos pelas mesmas pessoas que hoje estão aí quer dizer também aí parou de ser questão de opinião tudo aquilo que durante muitos anos eu ouvi dizer a meu respeito que eu tinha problemas pessoais com o João Avelange com o Ricardo Teixeira com o José Maria Marim eu estou vendo que não eram problemas pessoais o José Maria Marim está em prisão domiciliária em Nova York o Ricardo Teixeira e o Marco Polo de Onero não podem sair do Brasil o João Avelange morreu faz 15 dias nem tanto coberto de vergonha aos 100 anos sem poder sair do Brasil renunciando ao Comitê Olímpico Internacional renunciando à Tifa para não ser expulso dos dois organismos pegam uma poupa na botija em esquemas de corrupção na Suíça com essa gente eu temia pelo que pudesse acontecer e nesse particular o Lula tem muita culpa porque é aquela coisa transeira é aquela coisa da negociação pela negociação é aquela coisa do bater na barriga e que permitiu conviver com essa gente sabendo quem essa gente é sabendo quem essa gente é e isso é uma outra coisa que um novo pensamento precisa olhar no Brasil tanto o governo de coalizão quanto um certo tipo de acordo que se faz uma coisa é você lutar pela governabilidade outra coisa é você não fazer rupturas com quem você precisa romper até porque ao romper não pode ter risco na governabilidade e porque a opinião pública apoiar até do ponto de vista eleitoreio seria conveniente se não por virtude e por oportunismo mas conciliou com quem não podia conciliar o resultado está aí achar que a casa grande vai se deixar enganar embevecer por uma certa açúcar passada na sua boca quando a situação está sensada está melhor é criar a serpente adiante a serpente daí trouxeram até a ponta da mesa placidamente nesse aspecto eu digo o seguinte correndo o risco ele está redondamente enganado e acho o dono da verdade e eu era muito menino tinha 14 anos quando vi o golpe de 64 mas ouvi meu pai dizendo para minha mãe ao ouvir o primeiro discurso do Castelo Branco isso vai durar no mínimo 20 anos e durou para a nossa tristeza o que nós estamos vivendo hoje no Brasil em certo aspecto é pior do que nós vivemos em 64 porque em 64 para se dar o golpe precisamos pelo menos vamos dar a força ó for contra tiro cadeia exílio agora não foi lento foi para penetrar uma manchete por dia um vazamento por semana um iniciamento aqui e outro ali agora que chegou neles o vazamento não paramos então nós tivemos uma junção da mídia com o congresso e infelizmente com o judiciário que permite que tenhamos um golpe à brasileira não precisa não precisa usar o senhor perfeito bom dado cumprimento do horário já são 12h43 agora nós entramos na fase de perguntas é isso cerimonial beleza então eu agradeço muitíssimo aqui mais uma vez a organização e passo a palavra aqui ao condutor das perguntas dos participantes obrigado como essa mesa a gente tinha estabelecido que seria você João o entrevistador nós não vamos abrir para perguntas também por conta do adiantado do horário se o Juca puder ficar mais uns minutos acho que vocês podem conversar mais um pouco eu posso primeiro quero fazer menção aqui ao que eu acabo de receber que haverá entre 1º e 5º de agosto na Cinelândia ali na Praça São Espenha a jornada de lutas Rio 2016 jogos da exclusão os comitês populares da Copa e da Olimpíada fizeram um trabalho digno de muito aplauso eu pude participar de duas ou três dois ou três debates feitos por eles lá no Rio na BI mesmo aqui em São Paulo quero lembrar os dados da Distinte Internacional de que nunca se matou tanto nas periferias do Rio de Janeiro como nos nesses pré Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro outra coisa que também foi muito pouco divulgada na mídia brasileira sob a justificativa evidentemente de dar segurança às delegações estrangeiras e aos turistas aí mata-se indiscriminadamente morreram crianças balas perdidas isso tudo é tal história não é o nadador americano famoso que faz parte é um desconhecido um invisível ou então morre um soldado da Força Nacional do Acre porque o brilhante serviço de segurança brasileiro não se deu conta de que se trazer gente de fora do Rio de Janeiro e se ter o cuidado pelo menos por um motorista do Rio de Janeiro ou uma escolta um policial de motocicleta do Rio de Janeiro levaria a quatro acrianos tentar se guiar pelo Waze e o Waze leva para dentro do complexo do Alemano e aí tomativo mas tudo isso ninguém mais fala no soldado que morreu e na Inglaterra não morreu ninguém para fazer a Olimpíada de 2012 na Copa do Mundo no Brasil só de trabalhadores morreram mais de dez na construção dos estados didástica e desabou didástica e desabou qual é o nome deles? até mais é isso e isso cabe tem que ser um especialista tem que ser um pesquisador na área tem que ser alguém muito preocupado isso e isso que não faz sentido que a gente não conheça que não seja divulgado que não seja discutido como se fizesse parte é natural que seja assim num mega evento não é natural que seja assim num mega evento na véspera da Copa os acidentes de trabalho dos estados foram notícias das páginas esportivas dos jornais e não foram noticiados isso que podia atrasar e riscador principalmente nesse estado aqui em Itaquera com qualquer coisa e o que que aconteceu isso dentro do país mas é a transporte que foi e é isso que eu digo há como não acontecer fazer isso desde que que seja respeito o trabalhador desde que seja respeito a cidadania é isso que eu chamo do ímã incomplacente do brasileiro do país não é possível não é possível que isso se restringe a esse tipo a esse tipo de forma e isto não é sinal de mau humor isto não é sinal de virar latice isso não é sinal de estar brigado com a vida eu não só não estou brigado com a vida como gosto muito da minha vida e mais ainda das minhas netas com quem eu quero viver anos mas quero ajudar a entregar para elas um país melhor do que esse que nós vivemos e não vai ser cumprindo as coisas que nós vamos viver num país melhor e infelizmente a nossa mídia não tem feito este papel eu estou dentro dela eu trabalho na rádio CBN das organizações louco é duro muito bem nós vamos por encerramento eu queria tomar liberdade aqui de dar uma informação e fazer um convite já que o evento aqui fala esportes um jornalista chamado Rodolfo Lucena criou um grupo chamado Corredores pela Legalidade contra o Gol no dia 14 de agosto nós a cidadania investida de sua própria autoridade nós fizemos uma caminhada pelo elevado João Goulart para inaugurar aquilo que a prefeitura não inaugurou até a doutora Maria Maiano estava lá agradeço a sua presença e os corredores correram pelo jango e pela democracia e domingo de manhã eles vão correr contra o golpe na avenida paulista então fica aqui às 10 da manhã um convite a todos eu quero ver se estarei lá por fim para dar uma informação quando caiu o indaste lá em Itaquera o delegado de trabalho era o Luiz Antônio Medeiros e o Medeiros do meu modo de entender naquilo que lhe cabia ele correu atrás e nós na agência sindical procuramos dar o laudo do IPT então se alguém tiver notícia desse laudo por favor passe para a gente que até hoje nós não tivemos acesso a ele obrigado